Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Ó, vamos pra mais uma lição super especial da nossa pochila, afinal a gente começou a falar nesse novo módulo de uma coisa muito, muito, muito importante, que é a nossa família, não é? E tenho certeza que todo mundo ama a sua família. Então, essas lições aqui a gente tem que fazer com muito carinho, não é? Então, hoje, ó, nós vamos fazer a página da pochila colorida, número 63, ó, o 6 e o 3. E diz assim, ó, chegou mais um fim de semana, acordamos com muita fome, mas a mamãe já estava preparando o nosso café da manhã, nós ajudamos a colocar a mesa. Então, ó, a Bia e o Beto já ajudam a família deles, ajudam a mamãe a colocar as coisas na mesa, ajudam a retirar depois que comem, isso quando toma café, quando almoça, quando janta, ajudam a guardar os brinquedos, não deixam nada espalhado, a colocar roupa suja no cesto. Então, cada um ajuda fazendo alguma coisinha. Vocês aí também podem ajudar o papai e a mamãe, tá bom? Porque é muito legal, acaba mais rápido e sobra mais tempo pra ficar juntinho, não é? Então, aqui, ó, tão vendo aqui onde a Bia e o Beto está? Com a mamãe e com o papai? Eles estão, ó, em uma mesa. E o que que a gente precisa pôr nessa mesa? A mesa tá vazia, então vocês vão ajudar a Bia e o Beto a colocar a mesa com a família deles, tá bom? E o que vocês vão fazer? Eles vão lá no final da pochila, no encarte de adesivos, tá vendo? E aqui vocês estão vendo o adesivo de xícaras aqui do ladinho? Então, vocês vão pegar essas xícaras aqui e colocar para as pessoas que estão aqui na mesa, que é o Beto, a Bia, o papai e a mamãe. Depois que você colocar a xícara pra eles tomarem o café, você vai desenhar aqui na mesa o que você costuma tomar no café da manhã. O que você costuma comer, você vai desenhar aqui, desenha, pinta, tá bom? E aí tá prontinha essa lição. Aí o que a gente vai fazer? Vai virar essa página aqui, vai vir pra essa daqui, ó. E essa lição aqui diz o seguinte, depois do café da manhã, ficamos bem nutridos e a mamãe nos levou à feira, que fica perto de casa. Ela escreveu uma lista para saber o que comprar e pediu nossa ajuda. Então, ó, essa aqui foi a lista que a mamãe da Bia e do Beto fez. Por que que ela fez essa lista? A lista ela fez pra ela lembrar tudo que ela precisava comprar lá na feira. Então, a lista é uma ferramenta que nos ajuda a lembrar tudo que precisa comprar, porque a gente vai no mercado e tem um monte de coisa pra comprar. Se a gente não fizer uma lixinha pra se organizar, chega lá e a gente esquece alguma coisa. Fala, ai, esqueci de comprar tal coisa, ai, esqueci de comprar o chocolate da Bia, esqueci de comprar o shampoo do Beto. Por quê? Porque não anotou na lista. Se você anotar na lista certinho, você lembra de tudo quando cheirar, que aí você olha na listinha e tá anotado lá o que você precisa comprar. Essa lixinha aqui, a mamãe de vocês, tenho certeza que também usa quando vai no mercado, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer com essa lista aqui, ó, da Bia e do Beto? Fazer o seguinte, ó, a Pro colocou aqui na lousa também pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, tá? A Pro vai fazer na lousa junto com vocês, combinado? E a Gia está dizendo pra gente, ó, ligar as frutas e os legumes e as verduras ao nome dele aqui na lista. Então, a Pro vai ler aqui pra vocês, ó, o primeiro nome da lista ba-na-na-na, ó, o bê com a ba-na-na. O de baixo é o Mê-lão. Aqui, ó, A-baca-te. O de baixo do abacate, ó, pê-rà. Embaixo da!" Pei-che. Embaixo do peixe, C, Alfa-ce. E aqui, por último, to-ma-te. E a gente vai ligar cada figura ao seu nome correto, tá bom? Então, aqui, a banana, eu vou ligar no nome banana. Então, vou ligar aqui. Aqui, a pera, eu vou ligar onde está escrito pera, aqui. O pe e o e, pê. Aqui é um tomate, começa com o to, o t e o o, tomate. Então, aqui, tá vendo o to? Vou ligar aqui embaixo no tomate. Aqui é um alface. Então, começa com o a também, o a e o el, alface. Então, aqui para cima do tomate, vou ligar aqui o alface. Aí, vou vir aqui para o outro lado, que é esse ladinho aqui. Aqui em cima é um abacate, começa também com a letrinha a, abacate. Aqui, abacate. Eu vou ligar aqui. Aqui é um melão. Melão. Então, eu vou vir aqui, o melão começa com o m. O m e o e, me. Eu vou vir aqui, ó, ligar o melão. E aqui embaixo, o peixe. O p e o e. A letra do pinguim com a cogalzinha aí, ó. Pe, peixe. E vou ligar o peixe, certo? Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Vou circular dessas frutas aqui, a que eu mais gosto. Por exemplo, eu gosto de banana, então eu vou circular a banana. E também, vou vir aqui no nome banana e vou pintar a palavrinha banana, ó. Aqui está o nome da banana. Então, como eu gosto de banana, eu vou pintar o nome banana. Mas quem gosta de abacate, vai pintar o nome do abacate. Aqui, ó, abacate. Quem gosta de pera, vai pintar o nome da pera. Quem gosta mais de melão, vai pintar aqui o nome do melão, certo? Então, ó, vou pintar aqui o nome da banana, que é a fruta que eu mais gosto, das que estão aqui. E aí, depois eu vou vir aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui embaixo e vou escrever o nome da banana, porque eu não pintei aqui a palavrinha. Eu vou copiar ela aqui embaixo, que é o nome da fruta que eu mais gosto, tá bom? Ó, B com A, ba. N com A, na. Ba, na. Aí, põe o outro N com A, virou banana, certo? E tá pronta essa lição também, combinado? Um grande beijo, faça com capricho, tá bom? Tchau. Tchau.